Olá, gente. Foi com as mulheres com quem eu sempre convivi e trabalhei que eu aprendi que todo homem é machista. De uma forma ou de outra, de uma forma mais silenciosa ou de uma forma sutil ou até violenta fisicamente, todos desenvolvem relações machistas numa sociedade patriarcal como a nossa. Nenhum de nós foge disso. Agora, isso não precisa ser natural, a gente precisa enfrentar. A minha relação com a Priscila, minha ex-companheira, foi uma relação de muito afeto, de muito cuidado e de muito carinho nesses mais de dois anos que nós convivemos. Se alguma pessoa de fora fez algum comentário acerca das razões do término, agiu de má fé. Certamente não falou a verdade e isso atingiu a Priscila e atingiu a mim. Então é importante que, nesse momento, o seu relato, a sua dor, sejam respeitados. Tem que ser ouvidos, sim. É legítimo que isso aconteça. Eu lamento muito que isso aconteça. E, evidentemente, não fui eu que fiz qualquer comentário. Eu continuo tratando com o mesmo respeito e cuidado que sempre tive. O meu mandato foi um mandato de luta o tempo inteiro. Um mandato que teve do lado das lutas mais justas aqui do Rio. E eu quero me colocar à disposição do setorial de mulheres, do PSOL, que é, sem dúvida alguma, o fórum mais legítimo para tratar desse assunto, para que a gente possa aprofundar, para que a gente possa debater, para que a gente possa melhorar, corrigir, para que a gente possa qualificar melhor a luta da gente. Mas esse é um debate que a gente não quer encobrir, que a gente não quer esconder. Muito pelo contrário. Eu quero debater com as companheiras, eu quero ouvi-las, para que a gente possa melhorar e seguir lutando.